O consumidor tem acesso à informação em todas as formas, você consegue ao mesmo tempo que você está vendo a TV, você está navegando no telefone mesmo, com todos os gadgets que existem hoje. Então, hoje o consumidor tem muito mais informação e num tempo muito mais curto. Então, as empresas têm que estar muito atentas à imagem e à mensagem que elas querem passar para esse consumidor. Falando em mensagem, como é convencer esse consumidor que é mais atento e mais informado? Acho que o principal é você entregar para esse consumidor o que ele pretende, o que ele necessita. Falando do mercado da telefonia celular, o consumidor brasileiro tinha uma necessidade, uma demanda reprimida muito grande, de falar mais, de conseguir se conectar mais. E eu acho que são essas estratégias diferenciadas que a TIM apresentou que gerou o sucesso que a gente está tendo hoje em dia. Esse consumidor de classe média, ele queria falar mais, mas ele não tinha como, porque, sem dúvida nenhuma, o custo da telefonia celular neste país ainda é um dos mais elevados, em função de toda a tributação que sobrecarrega a tarifa que as empresas têm que cobrar. Então, a TIM adotou desde 2009 uma estratégia diferenciada, uma estratégia de reposicionamento, procurando com o primeiro contato que você faz com aquela pessoa, você só paga o primeiro minuto, você paga a primeira ligação e você pode fazer N outras ligações. Da mesma forma, o DDD é com o mesmo preço de ligação local. O SMS, você manda uma mensagem para um aparelho, você pode passar N mensagens para aquele mesmo número, que você só paga a primeira. E também a conectividade, né? A TIM também é bastante focada em permitir que o consumidor possa navegar na internet e tudo mais, criou também pacotes onde você paga pelo acesso durante o dia. E aí você conseguiu, justamente para essa classe média, que é uma classe média nova, porque muita gente passando da classe E para D, da classe D para C, você conseguiu dar esse acesso para essas pessoas, tanto que a TIM atuou de fato em alguns segmentos, até em algumas comunidades, para angariar essa base de clientes pesada. E a gente conseguiu atingir aí parte do nosso objetivo, que é o reposicionamento atingindo a segunda posição em market share. Como é que a TIM está se posicionando nas mídias, conversando com o seu consumidor? A gente sabe que mídias sociais hoje é um atendimento que tem que ser prestado pelas empresas, né? Então nós temos sim um monitoramento de todas as redes sociais, tá? Tando atento não só às questões de pontos de melhoria que nós precisamos trabalhar, quanto também aos elogios, que de vez em quando aparecem. A gente não pode deixar de citar que a TIM tem hoje perto de 60 milhões de clientes, e quando você tem 0,5% de reclamação dentro de 60 milhões, é uma quantidade enorme de pessoas. Então a gente faz esse monitoramento, a gente tem atendimentos diferenciados para as pessoas que utilizam o smartphone, então faz parte do nosso plano, inclusive para 2012 ter um posicionamento ainda mais pesado, mais forte nessas mídias. E aí